Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, o meu nome é Tânia Eu sou o Rafa E nós somos do grupo Morada das Histórias Ah, muito bom contar com a presença aqui de vocês, viu? Pra escutar histórias junto com a gente Mas pra escutar histórias é só começar, né? Não, não, vamos lá Rafa? Ah, é verdade, vamos lá Então vamos lá E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá Que tá na hora de contar Pode chegar, pode chegar, pode chegar Que você vai se encantar E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá Que tá na hora de contar Pode chegar, pode chegar, pode chegar Que você vai se encantar Que você vai se encantar Que tá na hora de contar Ah, muito bem Mas pra gente contar as histórias de hoje A gente precisa primeiro se preparar Pra ouvir as histórias, não é, Rafa? Tô pronto aqui, ó Se preparar como? Ah, a gente podia fazer Uma mágica pra chamar as histórias Pra elas ficarem conosco O tempo que for necessário, não é? Eu topo, vocês topam? Vocês topam? Então a gente vai juntar as duas mãos Assim na frente Assim, né? E vai esfregar uma na outra Pra ficar bem quentinha É pra ser rápido? Isso Tá, vamos lá, rapidinho Bem quentinha Vamos esquentar as mãos Elas já estão esquentando? A minha já tá ficando quentinha A sua também, Rafa? Um pouco mais Então vamos mais Ah, a minha já tá bem quente E a sua? Rafa pegando fogo E a de vocês, já tá quente? Bem quente Bem quente? Calor Então agora a gente vai aquecer A nossa imaginação Tá Olha, vamos aquecer a imaginação Pra escutar bastante história Tá aquecendo Todo mundo lá, aquecendo a imaginação Já tá sentindo um quentinho na imaginação? Então vamos pegar a imaginação de todo mundo De todo mundo? Pra gente fazer nossa mágica De quem tá em casa também? De quem tá em casa também Pega a imaginação de todo mundo Todo mundo Isso E agora que a gente tá com muita imaginação na mão E com esse calorzinho gostoso A gente vai esquentar o coração Porque o coração também imagina as histórias, não é? É verdade É com a cabeça e com o coração Com o coração E agora que a gente tá com todo esse quentinho na mão A gente vai pegar o calorzinho entre as mãos Vai fazer uma conchinha E vai soprar no ar Pra as histórias chegarem em todos os lugares Ah, olha Eu acho que as histórias já estão chegando em todos os lados Não é, Rafa? Claro As histórias estão aqui com a gente Estão no ar Estão na nossa imaginação E no nosso coração Sim E hoje nós vamos contar histórias de fadas Fadas? Fadas Ah, que nem aquela que tem varinha de condão Assim Isso Todo mundo gosta das fadas, não é? Pode ser Eu acho que sim, né? Pode ser, né? Eu acho que sim As fadas são muito legais Então a gente vai começar com uma história que se chama As Fadas Era uma vez Uma viúva que tinha duas filhas A filha mais velha era igualzinha à mãe Ambas eram muito egoístas e muito egocêntricas Elas só pensavam em si mesmas Já a filha mais nova era muito diferente delas A mais nova era muito amável, muito bondosa, muito diferente da sua família Apesar da filha mais nova ser a mais delicada, a mais bondosa A mãe dela sempre falava que ela tinha que comer sozinha na cozinha E o pior, ficar trabalhando o dia todo em casa Mas não terminava aí não Todo dia ela era obrigada a ir Uma não, uma não Duas vezes Caminhar meia hora até a fonte Só para buscar água limpa Ai, a menina ficava muito cansada Ai, tadinha Mas assim era a vida dela Todos os dias caminhar e caminhar para pegar água E um dia, que não foi diferente dos outros A menina caminhou e chegou até a fonte E quando ela se aproximou Ela viu que havia uma velhinha Uma senhora que estava muito fraca perto da fonte Ela então se aproximou e a velhinha disse assim Oh, minha jovem Oh, minha jovem, será que você não poderia me dar um copo d'água? Eu estou com tanta sede A filha mais nova era muito bondosa mesmo Tanto é que não só deu um pouco d'água Como ainda ajudou a velhinha a beber aos poucos Ai, aquela velhinha ficou muito feliz Tanto que resolveu dar um presente Um presente para a filha mais nova Mas não era um presente qualquer, Tânia Não, não era E vocês sabem por quê? Porque aquela velhinha, na verdade, era uma fada disfarçada Ela se disfarçava de velhinha para testar a bondade das pessoas E quando ela viu que aquela moça era tão amável Ela disse assim para a moça Eu vou lhe dar um presente Todas as vezes que você falar algo Sairá de sua boca flores e pedras preciosas A menina achou aquilo engraçado e não acreditou muito Ela então se despediu da velhinha E foi caminhando e caminhando Até chegar na sua casa Ela estava chegando em casa e a mãe brava que só Ai, a menina tinha demorado a tarde inteira na floresta Só para buscar água numa jarra Então ela chegando e chegando E a mãe xingando e xingando E foi logo dizendo Ah, menina, que demora é essa? Por que você demorou tanto? A menina então começou a falar Ai, desculpe, mamãe, desculpe É que havia uma velhinha lá na fonte E ela precisava muito de água E eu fiquei conversando com ela E... E vocês não sabem o que aconteceu enquanto a menina falava Da sua boca começaram a sair flores e pedras preciosas A mãe dela não acreditou naquilo E quis saber o que havia acontecido para acontecer aquele feito todo A menina então explicou que a velhinha tinha falado realmente que daria um presente para ela E que quando ela falasse sairiam essas coisas da boca dela A mãe ficou admirada Tanto é que quis que a irmã mais velha fosse até a fonte Para também ter esse dom, esse presente da fada Ah, a irmã mais velha não queria ir Não, ela era orgulhosa Não, mamãe, eu não vou Mamãe, eu não vou Mas a mãe insistiu Mentira, na verdade ela obrigou a menina ir até a fonte Diz que iria até lá Sim, iria até lá E falaria com a fada E ganharia o seu presente E lá se foi a menina no dia seguinte muito emburrada Com o jarro na mão para dar de beber a velhinha Mas depois que ela caminhou e caminhou e chegou à fonte Ela viu que não havia senhora nenhuma por lá Só havia mesmo, era uma madame Uma mulher muito sofisticada e rica Que chegou perto dela e pediu um copo d'água, pois estava com sede A irmã mais velha não quis nem saber Eu, dar água com uma madame Eu estou esperando uma velhinha aqui que vai me dar o tom mágico que eu quero Eu não vou falar com você, ó, se vira, vai você mesma beber água na fonte Ai, aquela mulher ficou tão furiosa Mas tão furiosa que disse assim para a irmã mais velha Ah, sim? Você não vai me dar um copo d'água? Pois saiba, minha jovem, que eu na verdade sou uma fada disfarçada E me disfarcei de mulher sofisticada Para poder testar a sua bondade Ou sua maldade Ou sua maldade E já que você fez isso, eu vou lhe dar um castigo Todas as vezes que você falar Sairá de sua boca sapos e cobras A menina achou engraçado e não acreditou Pegou o seu jarro e foi embora para casa E largou aquela mulher tão chique falando sozinha Quando ela estava perto da sua casa, a mãe gritou lá de longe Minha filha, minha filha, me conte o que aconteceu, me conte como foi com a fada A menina então disse Ora, mamãe, não aconteceu nada demais Não havia nenhuma velha por lá Só havia uma senhora sofisticada que queria que eu lhe desse um copo d'água Onde já se viu uma coisa dessas E de repente, a mãe dela começou a gritar assustada Da boca da menina estavam saindo sapos e cobras Uma coisa horripilante De cada palavra, assaltavam esses animais Ai, era assustador Era assustador Ela não queria nem ficar perto daquela irmã mais velha A mãe então disse que a culpa daquilo tudo era da irmã mais nova É, tanto é que ela correu atrás da menina querendo bater nela A menina então saiu correndo, fugiu de casa E foi embora rumo à floresta Muito triste e solitária, sem saber o que fazer As horas foram passando e passando Quando por ali, estava andando um jovem Um jovem que era o príncipe daquele lugar E ele começou a ver aquela menina toda tristonha, chorando nos cantos Ele não entendeu nada, resolveu conversar com a moça E então a moça contou toda a história que havia acontecido com ela Ela então disse Ai, sabe o que é, meu senhor? É que eu estou muito sozinha Minha mãe me expulsou de casa Eu não sei o que fazer E de repente, novamente da sua boca começaram a sair flores e pedras preciosas O príncipe ficou encantado com tamanha beleza Ai, o príncipe ficou tão encantado que decidiu levar a princesa até o palácio E depois de um tempo, eles começaram a se gostar e se casaram Sim, e viveram felizes para sempre Mas e a irmã mais velha? O que será que aconteceu com ela? Nós não sabemos A única coisa que a gente sabe É que falar e sair em sapos e cobras não é muito agradável, não é mesmo? É verdade E colorim colorado O conto está terminado Nossa, que história de fadas mais interessante E essa foi a nossa primeira história de fadas do dia Tânia, e se a gente fizesse uma brincadeira com eles antes da próxima história? Uma brincadeira, que ótima ideia, Rafa Tem uma brincadeira muito famosa que está nos livros ou nas músicas, em tudo quanto é lugar Que se chama poesia É, é uma brincadeira com as palavras Ah, então vamos lá Eu vou ler a primeira, pode ser? Pode ser Então eu estou aqui, você pode ler num livro, aprender numa música Eu lerei uma que chama Bem Te Vi Que é do Lalau e da Laura Beatriz Ela é mais ou menos assim, vou ler bem certinho pra vocês aqui Pra gente poder brincar, tá bom? Te vi cantar de alegria Te vi dormir de mansinho Vi, nesse mesmo dia Dentro de ti A alma colorida de um passarinho Ah, que lindo Muito lindo Lê uma poesia pra gente também, Tânia Eu vou ler também uma aqui pra vocês Ela se chama Ida e Volta De José Paulo Paz Para quem vai, o relógio faz Tic-tac, tic-tac, tic-tac Vocês aí em casa Tic-tac, tic-tac, tic-tac Mas para quem vem, ouça, verifique O relógio faz Tic-tic, tic-tic, tic-tic Vocês aí em casa Tic-tic, tic-tic, tic-tic Ah, que bacana É realmente uma brincadeira muito engraçada com as palavras É E agora Agora a gente vai contar a nossa segunda história de fadas, não é? É, peraí Segunda história de fadas Como chama essa história? Essa história, eu não vou contar o nome dela Porque vocês vão ver o que vai acontecer nessa história Ai, que mistério Bom, é de fada, né? Vamos lá? Era uma vez Uma velhinha que morava dentro de uma garrafa de vinagre Ai, ela detestava aquela situação Todo dia ela reclamava Eu não aguento mais morar nessa garrafa Eu fico aqui apertada Fica esse cheiro de salada Eu não tenho nem espaço para lavar as minhas roupas Ai, eu queria tanto morar numa cabana na beira de um lago Com mais espaço Onde eu pudesse lavar as minhas roupas Ai, eu sou tão infeliz De repente Passava por ali uma fada Que começou a escutar todas aquelas lamentações da velhinha E resolveu conversar com ela Minha senhora, minha senhora Façamos o seguinte Você deitará na sua cama essa noite Rolará três vezes E quando acordar Verá algo E a velhinha fez exatamente o que a fada falou E qual não foi sua surpresa Quando no dia seguinte Ela acordou numa cabana Na beira do lago Exatamente do jeito que ela havia imaginado A velhinha ficou tão feliz Já a fada A fada foi para o norte Foi para o sul Foi para o leste Foi para o oeste E quando foi ver a vida nova da velhinha A velhinha não estava nada feliz Ai, eu não aguento mais morar nessa cabana aqui Ai, eu queria um lugar maior Com uma horta, um pomar Com árvores Ai, essa casinha de nada Não estou gostando Ai, eu estou tão infeliz A fada então resolveu conversar Minha senhora, minha senhora Façamos o seguinte Você deitará na sua cama essa noite Rolará três vezes E quando acordar Verá algo E a velhinha fez exatamente o que a fada falou E qual não foi sua surpresa Quando no dia seguinte Ela acordou numa casa muito maior Com uma horta Um pomar Com muitas árvores A velhinha ficou tão feliz Já a fada A fada foi para o norte Foi para o sul Foi para o leste Foi para o oeste E chegou naquela casa da velhinha Mas quando ela estava mais perto A velhinha não estava nada feliz Ai, eu não aguento mais morar nessa casa Eu me sinto tão sozinha Eu não tenho um vizinho para conversar Ai, eu queria tanto morar numa vila Com muitos vizinhos Para me fazer companhia Ai, eu sou tão infeliz Ao ouvir aquelas queixas A fada foi logo dizendo Minha senhora, minha senhora Façamos o seguinte Você deitará na sua cama essa noite Rolará três vezes E quando acordar Verá algo E a velhinha fez exatamente O que a fada falou E qual não foi sua surpresa Quando no dia seguinte Ela acordou numa vila Com muitos vizinhos Exatamente do jeito Que ela havia imaginado A velhinha ficou tão feliz Já a fada A fada foi para o norte Foi para o sul Foi para o leste Foi para o oeste E chegou naquela vizinhança Para conversar com a velhinha Só que quando estava mais perto A velhinha não estava nada feliz Ai, eu não aguento mais morar nessa vila Esses vizinhos ficam o dia inteiro Pedindo sal Pede açúcar Pede café Fica falando da vida dos outros Ai, eu não aguento mais Eu queria mesmo era Eu queria ser rainha Eu queria que o mundo todo Pudesse me obedecer Eu queria muitos súditos Ai, eu sou tão infeliz A fada ao ouvir tudo aquilo disse Minha senhora, minha senhora Façamos o seguinte Você deitará na sua cama essa noite Rolará três vezes E quando acordar Verá algo E a velhinha fez exatamente O que a fada falou E qual não foi sua surpresa Quando no dia seguinte Ela acordou num castelo No quarto principal Com uma coroa na cabeça A velhinha agora era a rainha De um pequeno reino Ela ficou tão feliz Já a fada A fada foi para o norte Foi para o sul Foi para o leste Foi para o oeste E chegou até aquele reino Da rainha velhinha Mas quando estava mais perto Ela viu que a velhinha Não estava nada feliz Ai, eu não aguento mais Morar nesse castelo Tão pequenininho Esse reino tão minúsculo Ai, eu queria mesmo era Eu queria ser rainha do mundo inteiro Eu queria que o mundo inteiro Me obedecesse Ai, eu não aguento mais Ser rainha desse país deco Ai, eu sou tão infeliz A fada ao escutar aquilo tudo Foi logo dizendo Minha senhora, minha senhora Façamos o seguinte Você deitará na sua cama essa noite Rolará três vezes E quando acordar Verá algo E a velhinha fez exatamente O que a fada falou E qual não foi sua surpresa Quando no dia seguinte Ela acordou Na velha garrafa de vinagre E colorim colorado O conto está Terminado Nossa, que história legal de fadas hoje, né? É E o que era de papel molhou-se E o que era de vidro quebrou-se E essa história entrou por uma porta E saiu pela outra E quem quiser Que conte outra A gente gostaria muito de agradecer A Secretaria Municipal de Cultura A Fundarte Todos que assistem essas lives Estão aí em casa Usem máscara Se cuidem sempre, tá bom? Álcool em gel Isso mesmo Muito obrigada E tenha uma boa tarde Uma boa tarde Uma boa tarde Parece Sempre Não me Uma boa tarde É Eu não acredito A verdade Não tem Cuidado Sabemos authores Em Algumas Expressas Construïa . Uma grande Eu É Can't help us see, pretty woman You look as lovely as can be Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while Pretty woman, talk a while Pretty woman, give a smile to me Pretty woman, yeah, yeah Pretty woman, look my way Pretty woman, say you stay with me Cause I need you, I'll treat you right Can't leave me, baby Be mine tonight Pretty woman, don't walk on by Pretty woman, please don't make me cry Pretty woman, don't walk away Yeah, okay Look that the way must be, okay Oh, there's a warm, 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 sweet There'll be tomorrow night But wait What do I see? She's walking back to me Yeah, she's walking back to me Yeah, she's walking back to me Yeah, she's walking back to me Oh, pretty woman Got like a reason To take it the easy way out Got like a reason To take it the easy way out Now It was a day-tripper What did I take to you? It took me so long To find out I found out She's a big teaser She took me half the way there She's a big teaser She took me half the way there Now It was a day-tripper What wait did I take to you? You took me so long To find out I found out Tried to please her She only played one nice dance Tried to please her She only played one nice dance Now She was a day-tripper Silly driver Yeah You took me so long To find out I found out She was a day-tripper She was a day-tripper Yeah She was a day-tripper She was a day-tripper Gostaria de dedicar Essa música Pra essa galera Da primeira fila Aqui How was a day-tripper Who was a day-tripper Foi a day-tripper A man Eur 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 Hoje vai ser o dia que eu vou voltar para você Por agora você tem de repente percebido o que eu tenho que fazer Eu não acredito que ninguém sabe o que eu faço De você agora Vai ter de repente a palavra está na rua Eu acredito que a gente se foda a sua vida Eu acho que você tinha de repente antes, mas você nunca tinha de repente Eu não acredito que ninguém sabe o que você tinha de repente De repente se fixa com o que eu tô agora E todos os rios que tivéssemos a caminhar E todos os rios que tivéssemos a caminhar E todos os rios que tivéssemos a caminhar I'd like to say to you, but I don't know how Cause maybe, you're gonna be the one that saves me And after all, you're my Wonderwall Too late, it's gonna be the day, but I never said it back to you Like I should somehow realize what I'm about to do And I don't believe that anybody feels the way I do about you All the roads we live for that are whiting All the life you lie the way we're blind There are many things that I'd like to say to you But I don't know how, I said I don't know how And I said maybe, you're gonna be the one that saves me And after all, you're my Wonderwall And after all, you're my Wonderwall And after all, you're my Wonderwall Ooh 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 Amém. Amém. Vamos lá então. Amém. 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 A gente vai mandar para vocês uma música nossa agora que se chama Who Are You. A gente tem um clipe também no YouTube rolando aí. A gente fez um pouquinho antes dessa pandemia começar. Tem uma galera de máscara no metrô assim. Assiste lá, é legal. Você vai gostar, cara. E a gente vai mandar esse som aí para vocês então. Essa se chama Who Are You. Amém. 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 Who are you? Who are you? Making me turn around in a crowd. Amém. Uh, Who are you? Who are you? Who are you? Making me turn around in a crowd. A CIDADE NO BRASIL Música Yesterday I got so old I felt like I could have died Yesterday I got so cold and it made much regret Go on, go on, just walk away Go on, go on, your choices made Go on, go on and disappear Go on, go on, I went from here And I know I was wrong when I said it was true But I couldn't be me, I'd be hurting between Without you Without you Without you Without you Yesterday I got so scared I see you like a giant Yesterday I went from you, it froze me deep inside Come back, come back, don't walk away Come back, come back, come back today Come back, come back, why can't you see Come back, come back, come back to me I don't know what's wrong when I said it was true But I couldn't be me, I'd be hurting between Without you Without you Without you Without you Yesterday I got so scared and I shivered like a child Yesterday I went from you, it froze me deep inside Come back, come back, don't walk away Come back, come back, come back today Come back, come back, why can't you see Come back, come back, come back to me I don't know what's wrong when I said it was true But I couldn't be me, I'd be hurting between Without you Without you Without you Without you Without you Yesterday I got so scared and I shivered like a child Yesterday away from you, it froze me deep inside Come back, come back Come back, come back, don't walk away Come back, come back, come back today Come back, come back, why can't you see Come back, come back, come back to me I know what's wrong when I said it was true Couldn't be me, I'd be hurting between Without you 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 Muito obrigado senhoras e senhores E aí Oh, life is bigger, is bigger than you You are not me, links that I will go to The distance in your eyes Oh, no, I said too much I said it up That's near the corner That's near the spotlight Losing my religion Trying to keep eye on you And I don't know if I can do it Oh, no, I said too much Now I've said it enough I thought that I heard you laugh I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try I have a whisper of every waking hour I choose in my confessions Trying to keep eye on you And I don't know if I can do it Oh, no, I said too much I said it enough Consider this Consider this Ends of sin to read Consider this Splade Brought me to my knees What if all these fantasies come Playing around Now I said Demons I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try But that was just a dream Try, try, why, try That was just a dream Just a dream Just a dream That was just a dream That was just a dream That smear the carbon That smear the spotlight Losing my religion Trying to keep eye on you And I don't know if I can do it Oh, no, I said too much Now I said it enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try But that was just a dream Try, try, why, try That was just a dream 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 O que é isso? O que é isso? Só lembrando aí as nossas redes sociais, nosso Instagram que é arroba bandamainstation, a gente tem nossas músicas também no Spotify, a gente vai mandar mais um som autoral para vocês, essa se chama Seeds in the Wind. Mocionem. 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 o Se inscreva no canal. Os sorrows can't clear your eyes And make me stronger than white Seas in the wind, in the wind Falling everywhere Seas in the wind, in the wind Falling everywhere Seas in the wind Falling everywhere I live blind in your love of fun Riding backwards in your drum All along Pushing falling in your friend's soul You're darker than you're walking with everything Oh, you don't think twice to worry Maybe you're right to tell me But if you give me just one night You're gonna see me in the moonlight But if you give me just one night To meet you underneath the moon Who I wanna take to Who I wanna break through I wanna know the new thing about you You're gonna see me in the moonlight Take her out of my tumourly blue Just wanna stay and look at you Look at you What would it matter if a friend's new? Guess what some people say anyway We can go far from heaven Make her out of my tumourly blue But if you give me just one night You're gonna see me in the moonlight But if you give me just one night To meet you underneath the moonlight Who I wanna take to I wanna break through Oh, I wanna know the new thing about you I wanna see me in the moonlight Oh, I wanna see you 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 in the moonlight O que é isso? What do I do without this love that's running through my eyes? I never have met you, I never have seen you cry, I were the first hello, we never had to say goodnight, I never held you, my feelings will never show, This time starts to walk me far, that summer that you never know, I can't pretend you ain't a high-look woman, you ain't a high-look woman. Race, the sand is all as autumn, a tile of the water, so proud to be a queen. Race, I really love it, I can't forget about you, you ain't a high-look woman, baby, to your final man, before you go, let me kiss you. Now I do tears from your eyes, I don't wanna hurt you, girl, you know I could've never lied, I can't pretend you ain't a high-look woman, you ain't a high-look woman, to be a high-look woman. Race, I really love it, I can't forget about you, you ain't a high-look woman, baby, to your final man, before you go, let me kiss you. You ain't a high-look woman, baby, to your final man, before you go, let me kiss you. You ain't a high-look woman, 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 baby, to your final man, before you go, let me kiss you. You ain't a high-look woman, you ain't a high-look woman, baby, to your final man, before you go, let me kiss you. You ain't a high-look woman, baby, to your final man, before you go, let me kiss you. You ain't a high- Gulda, baby, to a high-look woman, baby, to her moment, until since my full moon comes. . . . . . . I sat in heaven and closed in a place like that Bring me back down, bring me back down tonight I never thought I'd let a rumor ruin my own life But somebody told me you had a boyfriend And spoke like a girlfriend that I had in February Wary of last year, if not for potential Let, let's roll onto something new Take it so I'm living without you There's heaven and closed in a place like this I sat in heaven and closed in a place like this Bring me back down, bring me back down tonight I never thought I'd let a rumor ruin my own life But somebody told me you had a boyfriend And look at the girlfriend that I had in February Wary of last year, if not for potential I got potential, we're rushing, we're rushing around Raise yourself for me Well, I just, baby, baby, please I just know now Well, all I wanna do is try But somebody told me you had a boyfriend And look at the girlfriend that I had in February Wary of last year, if not for potential I got potential, we're rushing, we're rushing around Somebody told me you had a boyfriend And look at the girlfriend that I had in February Wary of last year, if not for potential I got potential, we're rushing, we're rushing Somebody told me you had a boyfriend And look at the girlfriend that I had in February Wary of last year, if not for potential I got potential, we're rushing, we're rushing around Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não I can't say just what you know But you're lonely the whole time Yeah, you're lonely the whole time Maybe next year I'll have no time Just think about the questions to address And I don't want to try to stop the fire Yeah, I wouldn't test you I'm not the best to Can't have a time Why try anything I will get there Just remember I can't tell just what you want You don't want to be alone You don't want to be alone I can't say just what you know I can't say just what you know But you know me the whole time Yeah, you know me the whole time Yeah, you know me the whole time Hey, I can't tell just what you want You don't want to be alone You don't want to be alone You don't want to be alone Yeah, you don't want to be alone Yeah, you don't want to be alone You don't want to be alone You don't want to be alone Realidade, break of the day Hasn't been driving, I'm driving As something is over, let's move the bell Feels like you're dying, you're dying, you're dying No, you've set us on fire Cause no, we're the one to transpire And hot as a fever, battle of bones I just could taste it, taste it But it's not forever, it's just for tonight We'll stick with the greatest, the greatest, the greatest Yo, your sex is on fire Yo, your sex is on fire Goes up, when the water turns fire Oh, your sex is on fire You're dying, you're dying, you're dying, you're dying You're dying, you're dying, you're dying With the water turns fire You're dying, you're dying, you're dying I'm dying, you're dying You're dying, you're dying And you're dying Because he had the greatest Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí